Olá, meus amigos. Hoje, finalmente, estamos no Highgate Cemetery. Vamos tentar descobrir onde é o túmulo do vampiro, o famoso vampiro de Highgate. Eu não sei se ele ainda deve estar aqui, porque agora é luz do dia, mas se nós tivermos sorte, quem sabe a gente encontre o espectro dele. Vamos lá. Highgate Cemetery para a Rede Vamp. Meu nome é Fábio Hathor. Bom, aqui, segundo lendas, houve um ataque aqui, perto desse portão aqui. Eu não tenho certeza absoluta se esse é o portão, mas tudo indica que me parece esse portão. Mas se não foi esse portão, um desses portões aqui teve um ataque de vampiro aqui. E ele me lembra muito, porque aqui tem vários portões, e um deles pode ser esse aqui, segundo especulações. Então, meus amigos, estamos no Highgate Center, o famoso cemitério do vampiro de Highgate. Vocês podem notar que é um cemitério lindíssimo. Os túmulos são muito antigos. E nós vamos agora dar uma volta aqui. Vamos ver alguns mausoléus, alguns túmulos. E eu espero que eu encontre o tal vampiro de Highgate. Vamos lá. Estamos de volta, mais uma vez, andando aqui. Vocês podem notar os túmulos antigos. Tem vários túmulos antigos, muito antigos. Túmulos de mais de cento e poucos anos. A arte do túmulo também é muito bonita. É um cemitério que traz bastante paz. Foi nesse cemitério também que foi feito o filme Drácula AD. Foi filmado aqui. Entre outros documentários que rolaram nesse cemitério também. Mas, por enquanto, não achamos o vampiro ainda. Vamos ver se ele deve estar na outra parte do cemitério. Podem ver se está acessado ou está muito bonito. Hoje está um dia propício, um dia ensolarado. Então, dá para ter uma ideia bem detalhada do cemitério. E é um cemitério bem grande. Se vocês notarem, é um cemitério bem, bem grande. Seria muito legal passar a noite aqui. Eu passaria a noite aqui com todo prazer. O que eu vou mostrar agora pode chocar um pouco vocês. Mas essas fitas amarelas que tem aqui, e essas fitas que estão marcadas aqui, Danger, é que, na verdade, foi quando eu morri há quatro anos atrás. Então, eles rolaram o lugar. Então, aqui ficou o meu túmulo. Mas, como eu ressurgi das cinzas, por isso que ele está quebrado dessa forma. Isso aqui é um caminho muito bonito. E algo está me chamando por esse caminho. E eu tenho a impressão que eu vou lá. Então, vamos. Olha que coisa maravilhosa, coisa bela. Será? O famoso vampiro. Trafegou, andou por algum desses túmulos. Talvez esse. Talvez aquele. Ou esse aqui em particular. Deve ser super interessante andar aqui pela noite também, né? Muito interessante. Rede Vampire, no Highgate Cemetery. Olá, tivemos uma grata surpresa. Não muito grata, porque é um pouco triste. Mas, encontramos um ícone do punk. Do punk rock. O famoso Malcolm McLaren. O produtor e praticamente inventor do Sex Pistols. Esse é um memorial dele. O túmulo dele. Esse é o Malcolm McLaren. O meu nome é o Malcolm McLaren. O que ele é conhecido? O que ele é conhecido? O que ele é conhecido? Mas o mais sucesso do mundo, foi o personagem dele. Foi um livro chamado Pumkinok. Ah, ele me sofre. Amém. 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 Então, meus amigos da Rede Vamp, eu sou o Fábio Hayatok, estamos no Highgate Cemetery. Amém. 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 Boa noite. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, compartilhe-o com pessoas afins e visite sempre o nosso portal www.redvamp.com.